Fala família, ainda sobre o impacto do coronavírus aqui no mercado brasileiro, hoje dia 26 de fevereiro foi confirmado o primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil, em São Paulo, um turista, um empresário brasileiro que estava na Itália e é o seguinte pessoal, eu recebi por incrível que pareça, o meu vídeo está programado para sexta-feira, dia 28 e eu já recebi algumas pessoas sugerindo o vídeo, eu estou gravando antes do vídeo ser publicado, eu estou gravando numa quarta-feira de cinzas e o vídeo vai na sexta-feira ao ar. E é o seguinte pessoal, algumas pessoas me perguntando já qual o tipo de impacto e algumas pessoas também falando que isso pode ser benéfico para o Brasil, mas não na forma... e aí eu não quero que vocês entendam esse tipo de comentário como uma forma maldosa, tipo um problemaço desse, que é um vírus que causa morte, que causa doença doença nas pessoas, não é essa visão maldosa, maliciosa, não entendam dessa forma, mas as pessoas que vieram falar comigo entenderam que isso pode ser benéfico para o mercado interno brasileiro, a indústria brasileira e eu não vejo nenhum tipo de benefício na indústria brasileira, como eu falei nesse vídeo aqui que foi lançado hoje, que vocês estão assistindo sexta-feira, dia 28 de fevereiro, e esse vídeo agora está sendo publicado às 17 horas do mesmo dia, não existe benefício nenhum para o mercado brasileiro e para a indústria brasileira, porque a indústria brasileira depende muito da indústria estrangeira, seja europeia, americana e principalmente a asiática, em específico a chinesa, a gente importa praticamente tudo na indústria poucas coisas, aí eu estou falando de componente eletrônico, poucas coisas são produzidas aqui no Brasil então não se enganem, esse coronavírus se espalhando de forma descontrolada, acredito que isso não vai acontecer, tá pessoal? O problema não é a doença em si, porque eu tenho visto, assistido especialistas médicos dizendo que ela não é tão letal assim, o problema não é esse, o problema é o que isso impacta nos mercados, o pânico, as bolsas caindo, as oscilações do dólar, as oscilações das bolsas, isso deixa o mercado muito nervoso, muito tenso, isso não é bom para o mercado, e isso impacta sim no nosso mercado de motocicletas, é óbvio, porque o dólar oscilando, a gente vai ter problemas nas nossas motocicletas, as nossas motocicletas, o valor delas é diretamente impactado no valor do dólar, independente se você compra uma moto fabricada na zona franca de Manaus, ou uma moto importada da China, ou da Alemanha, ou dos Estados Unidos, não importa, ou da Europa em si, qualquer outro país europeu, não importa, o dólar, o dólar, ele impacta diretamente em todo o mercado de motocicletas, seja num componente eletrônico mais simples, ou num componente mais avançado, galera, não se enganem, o que a gente tem que torcer é que o mercado se acalme, e realmente a gente tem que manter a calma, no caso de uma disseminação maior desse vírus, ele realmente não tem uma letalidade tão grande, é um vírus que ele causa aí, no mundo aí, falando globalmente, ele causa menos de 2% de letalidade, então a gente tem que manter a calma mesmo, seguir as orientações dos médicos, dos especialistas, acredito que isso não vire uma pandemia, não acredito que isso se torne algo descontrolado no nosso país, mas, e eu, novamente, eu não estou sendo alarmista, não é isso, eu estou falando do mercado em si, o mercado fica nervoso, os investidores ficam nervosos, e o dólar, como eu disse, as bolsas oscilando, o dólar também oscila, tudo oscila, uma corda que é puxada lá na China afeta, na nossa corda aqui no Brasil afeta, e não esqueçam essa questão de que isso vai ser benéfico para o mercado nacional, e que as indústrias brasileiras vão se beneficiar, a indústria que produz equipamentos, galera, esquece isso, tudo é dólar, tudo, tudo aqui no Brasil, voltado ao motociclismo, tudo é focado no dólar, varia de acordo com o dólar, se não fosse isso, a gente teria motos aí sem, com valor aí, como falo, reajuste das motocicletas, seria de acordo com a inflação, e não teriam outros impactos, e realmente as motocicletas, elas aumentam absurdamente a cada ano por causa do dólar, o dólar impacta, então, quando eu associo a questão do coronavírus e dessa, vamos chamar de epidemia, mas dessa, do crescimento das pessoas infectadas em cada país, e saindo já da China, avançando aí em alguns países, a questão em si não é que as pessoas ficarão isoladas, ou que as pessoas não poderão usar, nem comprar motocicletas, não é isso, são os mercados, os mercados ficam tensos, as bolsas, o dólar oscila no mundo inteiro, e aí outra coisa que vai impactar também, as feiras, os grandes eventos, os grandes negócios, onde essas empresas irão apresentar os seus modelos, as suas novidades, então, eu olhando aqui rapidamente, vou tentar falar rapidamente aqui, alguns eventos, desculpa você ficar com a cara muito colada, porque eu tenho catarata no olho, não fiz cirurgia ainda, inclusive, se tiver algum oftalmologista aí, para poder me ajudar aí na cirurgia, eu estou falando sério, tá? Entre em contato comigo aqui no falicom, arroba chico sepulveda.com.br, então, por isso que vocês me vêm lendo o celular, é assim, porque eu já perdi essa visão aqui, enfim, preciso colocar uma lente bem cara mesmo, o troço é bem caro. Vamos lá, alguns eventos aí, internacionais, tem evento em Sevilha, Classic Gas, que é em março, ó, todos esses aqui em março, Daka Bike Show, é, Briandza Moto Show, é, que vai ser onde, meu Deus? Ah, não tá dizendo aqui onde é, que vai ser mais março também, Inside Bracing Bike Festival Trade Show, março 23, é, Expo Classic também 23, ah, não, desculpa, 4 de maio, ah, Feira de la Duas Ruedas, 17 de maio de 2020, Moma, Salão de la Moto de Málaga, Espanha, é, 24 de maio, Salão Moto Brasil, que é aqui no Brasil, será no dia 31 de maio de 2020, é, Brasília Capital Moto Week, 1º de agosto, Auto Moto Retro, 20 de setembro de 2020, então galera, esses são os principais, um dos eventos, não vou dizer os principais, mas alguns eventos importantes, é, e aí eu não tô falando, é, só de, é, evento de, de mostrar motocicleta, mas também de reunir motociclistas, né, isso vai impactar muito, porque se esse vírus estiver realmente descontrolado no nosso país e no mundo, isso pode impactar exatamente na apresentação de novos modelos, é, as empresas podem evitar, é, essas aglomerações em benefício, como eu falei até no outro vídeo, também, pra preservar seus colaboradores, alguns eventos podem nem acontecer por causa dessas aglomerações, então, é, galera, é um efeito cascata, é um efeito dominó, que eu torço pra que não aconteça, eu torço muito pra que isso não ocorra, eu espero que, o problema é que a gente já vai chegar no inverno, então, no inverno aqui no Brasil, o problema lá na China é que agravou também com o inverno chinês, é, essa doença, ela surgiu bem no inverno chinês, e agora ela chega aqui no Brasil, é, e aí estamos saindo do verão, nessa, saindo do verão e indo pra transição pra logo depois irmos pro inverno, então, eu torço muito pra que essa doença seja controlada e que não se espalhe no Brasil, principalmente no inverno, isso vai afetar muita coisa, e no mundo também, lá, pelo menos no hemisfério norte, vai ser verão, é, pode ser que isso amenize, até que se encontre aí uma cura, uma vacina, uma forma de controlar mais ainda, mas me preocupa muito é, os eventos, né, os lançamentos, qual a postura das empresas, e o dólar, como é que vai ficar, o dólar vai ficar nesse sobe e desce, nesse sobe, sobe, sobe e desce pouco, e não é legal, e esqueça essa questão de que a indústria brasileira vai se beneficiar com a, é, a queda da produção, da produtividade chinesa, tira isso da cabeça, tem gente que é muito, que, que confunde nacionalismo com, com mercado e não entende zorra nenhuma, não que eu entenda muito, porque eu, realmente, eu sou um entusiasta, não entendo, eu estudo, mas eu sei que eu não sou uma pessoa que entende mesmo, eu tô falando aqui do que eu vejo, do que eu estudo, do que eu leio, do que eu quero aprender, mas, é, essas pessoas que ficam com essa ideia de que a China, tendo problemas, vai ser bom pro nosso mercado, tá completamente enganada, porque hoje, praticamente todos os mercados, eles, eles são interdependentes, não sei se existe uma palavra assim, mas eles dependem, uns dependem dos outros, os mercados são conectados, eles precisam uns dos outros, os países precisam dessa balança comercial equilibrada, ou pelo menos em funcionamento e fluxo comercial, se a China deixa de exportar pra gente, os componentes eletrônicos pras motocicletas, ou as peças das motocicletas, isso vai causar um impacto, se continuar com a China parando de produzir, freando o seu mercado, vai ser ruim, se isso se alastrar pela Europa, piorou, vai também ser muito ruim pra gente, então o que a gente tem que torcer? Pra que isso acabe logo, pra que o mercado volte a fluir? E eu tinha muita expectativa pra 2020, eu estava com muita expectativa pra 2021, eu tenho alguns vídeos pra produzir pra vocês, principalmente falando de CalaSac, Versys X400, algumas, a Teneré 700, algumas coisas que vão acontecer, mas galera, vendo tudo isso, eu fico um pouco receoso do que vai acontecer, principalmente com o valor do dólar, dólar, se o dólar pôr cai pra 5 reais, vai ficar muito complicado, isso me deixa um pouco preocupado mais pelo valor do dólar e pela desaceleração da China e de países asiáticos, e isso também podendo impactar na Europa, e isso impactando diretamente aqui na produção das nossas motocicletas. E acreditem, quando vocês assistirem esse vídeo mais pra frente, e se essa situação não se tornar controlada, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando, mas isso aí é só quem assiste esse vídeo no futuro. Tá bom? Um beijo, e até amanhã, valeu.